Esta foi em Guimarães com o Mário Pérez. Vamos jogar com o Porto. Chevia a semana toda. O Porto tinha uma equipe, isto em 92 ou 93. O que é que ele pensou? Vamos treinar sempre no campo principal e vamos lixar o campo todo que eles chegam aqui e não conseguem jogar. O Porto com Domingos, com o Andrés, já Magalhães, Fernando Couto. A gente foi mesmo no sábado, na véspera, não poupámos o campo. Encurtou as balizas mesmo no meio-campo. Em Macarrinhos, à vontade. O Porto chegou lá, bimba, três. Não valeu. Não valeu a pena. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Estamos em Alcácer do Sol, no Conselho de Alcácer. E vamos ao encontro, Carlos, de dois estubalenses. É verdade. Dois antigos companheiros de equipa no Vitória Futebol Clube. Exato. Vitória de Setúbal. É verdade. Um deles foi um grande guarda-redes. Foi teu companheiro de equipa. E... E o outro foi um médio de qualidade. Foi quase o meu companheiro. Foi quase o teu companheiro, mas jogaste contra. Joguei contra, muitas vezes, muitas vezes. Estou com o Silvino. Foi o meu jogador também. O Salgueiros. Exatamente, o meu guarda-redes do Salgueiros. E com o Formosinho. Dois homens de Setúbal. Ah... Fizeram uma carreira muito, muito interessante. E não podemos esquecer de uma coisa. Dois... Adjuntos... Do Zé Mourinho. Do Zé Mourinho. Do nosso amigo Zé. É verdade. Dois grandes homens. Boa gente. Ah... Ah pá, com uma carreira lindíssima aos dois, sem dúvida nenhuma, não é? Claro. O Formosinho não jogou comigo. Mas quase que jogou. Mas jogou contra. Andava sempre comigo. E nos Jogos andava sempre comigo. Era meu amigo. Olha aqui estão eles, olha. Aqui no meio do Alentejo. Um abraço. Obrigado. Silvino, tudo bem? Olhe, está aqui o Jaquim. O Jaquim Amaral. Que é o nosso anfitrião. O Jaquim Amaral não. Dá-lhe uma ida. É o nosso anfitrião. É pá, isto é um espetáculo. Eu que não bebo. Sou obrigado a ter que beber estas coisas agora. Não, não. Espumantinho, Miguel. Não, tudo. Sabes que eu enjoei isto de mecaninho. Bebi tanto de champanhe em mecaninho que enjoei. Lá em casa havia muito champanhe. Vamos fazer um merindo. Os morangos, o pequeno almoço. Vamos fazer um merindo. Muito obrigado. Um merindo. Aí está. Saúde. Bem-vindos. Saúde. Obrigado. Obrigado. Antecipas aqui uma conversa gira. Eu tenho fé. Então, Miguel. Vai ser forte. Olha que já fomos. Já fui. O Carlos diz assim, não. O Carlos diz assim, eu que não bebo. Havia um jogador na seleção francesa. Já tem história aqui, olha. Que é o Tiganá. Sim. Este é o Quem-me-enganá. Bem, vamos lá. Vamos embora, faz favor. Faz favor. Obrigado. Bora lá. Bora lá, Carlos. Sabe onde é que estamos, não é? Medo Alentejo. Praticamente a minha terra. Aí está. Vamos então começar a nossa conversa com o Ricardo Formosinho e com o Silvino. Vão ser, com certeza, duas semanas fantásticas, bem engraçadas. Carlos, estamos aqui num enquadramento fabuloso, não é? Estamos na minha zona. Minha zona. Alentejo. Que é o que eu gosto. Sou meio. Daqui para aqui está de Alentejão. Mas estamos aqui no Monte Novo, aqui em Alcácer. Na casa do nosso amigo Jaquim Amaral. Sabes que ele tem um site no YouTube que é Cozinha Comigo. E eu já lá fui, espreitar. Por acaso, ele hoje apresentou umas coisas boas aqui. Eu normalmente chego sempre atrasado para comer, vocês comem sempre. Hoje estive aqui, ei, uns ouvintes. Peixinho da Horta. Não comes isto lá na tua terra fina? Fina. Mas, além disso, além disso, epá, estou aqui com duas bombas. Com o meu amigo Manitas, não posso ter o resto. Silavino tem uma alcunha, sabia? Também o tenho, temos todos, tu também deves ter. É o Manitas. O resto fica para as pessoas. Ei, com o Fornozinho. Jogou comigo. Nos jogos em que eu cheguei contra ele, estava sempre comigo. Estavam sempre os dois a falar um com o outro. É verdade. Rimos tanto, pá. Agora as histórias, vou dizer. Tenho mais fé no Fornozinho do que no Silvino. Mas o Silvino é de empurrão. É de trás para a frente. É de trás para a frente. Tem de se dar ali o toque. Aquela, aquela que é pelo contato, de certeza assim. Vamos lá. Obrigadinho, vocês são duas figuras. Ah, sem esquecer. Isto é importante. Dois adjuntos do nosso Zé Mourinho para o Roça. Que vai ver isto de certeza. Ah, deve ver alguns. Ele já me mandou umas mensagens de alguns que viu. Acho que uma foi do Nuno Abreu. Foi jogador do Zé Mourinho no Benfica, na altura. Mandou-me do Nuno Abreu e diz que ele dava muita porrada ao Nuno Abreu. Mas dava, era até aqui. Brigadinho, malta. A malta da bola é assim. Não é, Silvio? Pronto. Eu é que agradeço, sinceramente. Solta-te, não tenhas vergonha. Estás no Monte Alenjano. Aqui, olha, barilho. Solta-te aí. À vontade. Não, eu é que agradeço, sinceramente, porque desde a primeira hora que o Carlos falou falou comigo e, sinceramente, eu aceitei, porque é uma pessoa com quem eu tive o prazer e o orgulho de ter jogado com ele e depois, mais tarde, ser seu jogador no Salgueiros. Uma equipa que, enfim, que tenho um grande carinho porque foi o último clube da minha carreira como jogador de futebol. E, por acaso, eu aos 38 anos, que o Carlos Manuel ainda era meu treinador nessa equipa, eu fui Internacional A no jogo contra a Alemanha e depois contra a Irlanda e no estado de Luz, aonde não esperavam. Eu já com 38 anos. E, por isso, eu agradeço do coração este convite e é com o maior prazer que eu estar aqui perante vocês. Tenho visto os vossos programas e onde me rei muitas, muitas vezes. E por essa é uma das razões que eu aceitei de estar com vocês. Olha, vou-te já dizer. É porque é para ele soltar, formosinho. Está ali um bocado tenso ali. Ah! Vou-lhe já soltar. Conta lá do Augusto. Do Augusto? O Augusto era, portanto, foi um jogador que jogou no Portimonense e que o Benfica contratou tanto o Augusto como o Pacheco. O António Pacheco. E quando o Augusto era um jogador muito rápido e quando chegou ao estádio do Benfica, começámos a treinar e tal, nós tínhamos sempre naquela altura de fazer os seus 10, 12 minutos correr à volta do campo. E o que é que acontece? O Augusto meteu-se à frente. E à frente eram sempre estes 4 jogadores. Era Manuel Bento, Shell, Voloso e o Baixo Lopes. O Nené... Também anda vale. Não, o Nené... Acabou, acabou. Acabou o Nené. Então, o que é que acontece? O Augusto meteu-se na frente. Vai para a frente e tal e começou... Nós, pronto, como foi o primeiro treino e tal, nós não podíamos... Ah, e entretanto eu saí para trás do Manuel Bento. E o que acontece? Ele meteu-se aí na frente e começou a puxar. Eu começo a ouvir o Shell, começo a ouvir o Manuel Bento e o Voloso. Ui, ui, ui. O que é isto? Esta corridazinha... Ui, ui, ui. Eu... pego na manita... A mão dele? Bum! O Nené... Não é uma mão. O Nené... Agarraste-me no cachate. O Nené... Vai lá para trás... A frente já tem lugar. Ele teve vergonha de dizer que vai lá para trás com o pé do Carlos Mané. Acabais de chegar agora... Acabais de chegar agora, vai ganhando passinho... A primeira fila da grelha é nossa. Ainda está lá aqueles mostros... Ainda temos aqueles mostros na frente, portanto, eles já sabem como é que é o ritmo. Se mete. Por isso... Vai lá para trás. E assim foi. Grande formos aí, pá. Antes de mais... Muito obrigado. Passámos muito tempo juntos, mesmo assim. Muito obrigado. Já lavamos. Já lavamos. Naquela terra de Estúbal, é pá... Já fui, já fui, já fui. Estou a ver sobre isso. Eu também sou um... Eu assisto ao programa com algum... Ao vosso programa. Como imaginam, né? Quase toda a gente do futebol é... Podemos perder um ou outro. Legalidade toda a gente vê. Embora alguns possam dizer que não vê, mas toda a gente vê. Eu vou te dizer, levas 200 e tal programas a ouvir as histórias dos outros. Quase 5 anos. A ouvir histórias dos outros. Claro. Eu hoje trago aqui histórias tuas também. Já fui. Como imaginas. Não. Ao deve haver. É um privilégio enorme poder partilhar coisas que eu já nem me lembrava, mas tive que rebobinar a cassete para ir buscar aqui convosco. E mais. Estar aqui comigo. Nós somos amigos há muitos anos. Mas com o Carlos e com o Silvino são dois ícones do futebol português. É claro. Seguramente tu sabes que eras. Vou jurar outra vez. Não. Tu sabes que sim. O Silvino também, como dois jogadores de seleção e dois jogadores de um nível muito alto. Que hoje, hoje, seguramente... O Carlos já chegou aos 14 milhões. Mas hoje, seguramente, que ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro. Se a gente jogou aos 8 também não. Não. Não está bem. Eu é que tu. Oito quem? Isso. Estás a dizer. Oito quem? Oito milhões. Mas eu vou dizer... Não. Oito dois de cabeça. Agora eu vou dizer. Aproveitando a vossa beleia do Augusto. Eu também tenho uma história do Augusto que é muito gira para contar. Para entrar já. Mas é assim. Isto não tem alinhamento. O Augusto era o meu jogador da minha equipa. Peço imortal. O Lolo tem uma coisa que valha. E a coisa estava ali. A acabar o jogo. Estávamos a ganhar ali a tabela. A tabela e eu em cima dele. Augusto. Baixinho. É o Baixinho. Era o Baixinho. Baixinho, Baixinho, Baixinho. Ele do nada vira-se para mim e diz assim. Oh, Mister. Baixinho é o meu salário. Muito bom. Verdade. Verdade. Esta ficou para mim porque eu achei que era um piadão. Não. E é a mesma piada. Agora vamos ao Carlos. Já sou eu. Pronto. Não, Carlos. Nós vinhamos do Norte. Nós, Vitória de Setúbal, vinhamos do Norte. E passávamos por uma discoteca famosa em Setúbal. Sim, pôs do jogo. Pode dizer o nome. Uma discoteca famosa em Setúbal, que era a combata no parque de publicidade. Já não existe. Nós vínhamos e estávamos de chegar ao estádio para pegar os Carlos e ir tomar um copo à discoteca. Que era normal. Mas entre todos, ou a maior parte, os fregueses assíduos da discoteca virávamos-nos para os outros e diziam assim. Ah, mas a gente hoje não vai. Porquê? Está lá o Carlos Manuel. Agora pensa porquê. Para a vigarismo. Agora pensa porquê. Era impossível ali. É, não havia espaço para nós. Não havia espaço para nós. Não havia espaço para nós. Nós era tomar o copo e ir embora. Porque não havia espaço para nós. Ah, nunca vi isto. Não é verdade. Isso não é verdade. E há uma história com o Carlos, para ver a grandeza dele, enquanto jogador, que ele estava no Benfica e eu estava no Varzim. Estavam no Varzim e eles fomos jogar à Póvoa do Varzim. Para a Taça. Para a Taça de Portugal. Ganharam 2-1, vocês sabem. 2-1. E tocava-me a mim, à época, tocava-me a mim quando havia... Por isso é que o Carlos diz que andava-me sempre juntos. Jogava contra ele, os treinadores diziam sempre. Quando ele entrar no make-up ofensivo dele, que é o make-up defensivo, pega nele. Pega nele. Como é que ia pegar nele? Ele jogava muito. Está bem, mano. Chegámos lá e estamos a aquecer o Carlos, juntamente com o Alberto, separado do aquecimento dos outros jogadores. O que é que ele dizia, Carlos? O Carlos, na linha de fundo. Na bandeira ao outro canto. Na bandeira ao outro canto. A dar cortizes, trivelas, golo, golo. Eu olhava para o gajo e dizia assim, este gajo é maluco. Queres ver que este gajo está a pensar que vai fazer golo dali? Este gajo é maluco, não está a mão da cabeça. O jogo rolou. Rapaz, o homem dá-me um cortiço qualquer, não sei como é que foi, pelo chão. Eu vou pelo chão. Partiu-me todo. E da linha, quase da linha, da bandeira ao outro canto, dá uma trivela. Não me lembro os contornos. Dá uma trivela e faz golo. Eu dei comigo parado a olhar para ele assim, este gajo joga mesmo muito. Verdade? Mas tu falaste uma coisa que é verdade. Aí eu acredito. O golo mais... Não há melhores golos. Melhor que o Stuttgart. O golo mais bonito que eu marquei, não tenho a menor dúvida. Eu acho que este golo tem mais beleza que o de Stuttgart. Sabe o que é que aconteceu com esse golo? Andei à procura desse golo em todo lado, até na RTP. Não consegues, não há. Tem o jogo, não tem o golo. A sério? A câmara não apanhou, se calhar. Não sei. Fui eu que mandei tirar. Não estava à espera que fizesse aquilo. Fui eu que mandei tirar. Fui eu que mandei tirar. Sabes? Corta, corta. Corta, corta. Mas não existe. Gostava tanto de ter esse golo que eu acho que para mim foi o golo mais bonito que eu marquei da minha vida. Rebobinando a K7. 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 Se calhar não tão importante, está fora de questão. Mas em termos de golo, mais bonito que o de Stuttgart. Sim, não. Isso foi de Stuttgart. Mais bonito. E o mais original, talvez. O mais original. Sim, porque aquilo era difícil. E o interesse disto, e ele contou. Porque muita gente ainda hoje me fala... Nós quando fomos fazer o Zé Maria a Povo, ainda falaram nesse golo. Muita gente fala nisso. Sabes porquê? Sabes porquê? Porque me viram num aquecimento a fazer aquilo. E era uma loucura para nós. Para mim era... Quer ser louco? O meu aquecimento foi estar ali com a água. Estamos a falar pelo chão. Sim, sim. Pelo chão. Porque pelo ar era assim. Pelo ar era assim. O Carlos em baixo e o em cima. Olha para isto. Ele corria. Olha para lá. Olha ele a saltar e eu. Pelo ar era assim. E a saltar com o formuzinho de levar ali uma porrada lá. Pelo ar era assim. Mostra lá. Mostra lá. Mostra lá. Pelo chão o Carlos partia no torno. Essa é em Setúbal. É em Setúbal? É em Setúbal. É em Setúbal. É em Setúbal. É um gol que eu marco o Chico Silva. Ele viu a bola e bateu em mim e entrou. Estás a ver? Marcava sempre gols contra mim. Tu focas. Silvio, vai mais uma. Pegando aqui. Tu tens uma carreira bonita, ó Fornozinho. Primeira divisão, muito ano. 14 anos, 13 anos. Quem teve na primeira divisão, naquela altura, muito ano, tem uma carreira bonita, pá. Eu tive um jogador no Salgueiras, tu conheces, o Pedro, o Central. Sim, sim, exatamente. Jogou a vida toda quase na primeira divisão ali. Quase sempre na primeira divisão. Sim, sim. Uma carreira bonita. Quem se consegue aguentar numa primeira divisão? Tem que ser uma carreira bonita, seja em clube for. Ó Carlos, como nós estávamos a falar há pouco, eu nunca fui o melhor jogador da minha equipa, mas fui um jogador muito útil para a minha equipa, com essa consciência. A tua carreira, que tu eras uma referência para nós, e digo isso em favor porque não tenho, nesta altura do campeonato, não precisamos disso. Tu queres uma referência para nós, mais a mais jogadores do meio-campo, a tua grande lacuna na tua carreira foi nunca ter jogado na vitória de Setúbal. Deverias ter jogado na vitória de Setúbal. E sabes quando eu saí da Cufa ao Barrense? Sim. Foi o primeiro clube que eu estive a vir. Sim. Porque o Carlos Cardoso, na altura, o nosso amigo Carlos Cardoso, na altura, falou comigo, só que eu tinha que perder um emprego na CP. Ah, põe. E como tinha que perder o emprego na CP, ia para a primeira divisão, que era ótimo, não é? E para o Vitória, não é? O clube, já com o nome do Caraças. O que é que acontece? Como o Barrense me apareceu para a primeira divisão e eu não perdia o emprego… Fui para o Barrense. 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 Ó, Miguel, sabes naquela altura, ter o emprego vinha era ouro. Já na que é que conta a história. Não, não. Ele estava ali a arrancar. Não, não. Pegando aqui das palavras do Rick, da ida da equipa do Vitória Setúbal Norte, tinha os meus 18 anos, e então fomos chegar à Polva de Varzim e aonde estreia um setubalense, que era o Cabumba Medio-direito Medio-direito, lateral-direito Ah, e médio-direito também Nesse dia jogou a lateral-direito porque tinha havido um problema com o Rebelo e jogou a lateral-direito Ainda jogaste com o Rebelo? Sim, a Rebelo Enfim, jogou com muitas carcaças Obrigado, Fulmino E acontece Nós ganhámos 2-1 e foi o Cabumba que marcou o gol da vitória Eu penso que ele ia cruzar a bola E errar é o mando E o guarda-redes nessa altura era o Jesus Então o que é que eu conto? Quando viemos para aí abaixo o Cabumba super, super feliz Muito feliz Mas, ao mesmo tempo, lá atrás ia-se preparar para se vestir porque ele estava a fazer o serviço militar em Sacavém Então nós parámos o autocarro O autocarro Aí Ele vai para entrar Ah, entretanto tinha bebido Uns roupitos, que é normal Depois do jogo Na viagem e tal Estava bem quentinho Até eu chegar à porta que eu já passava da meia-noite ele tinha que se apresentar às 11 horas E o que acontece? Ele chega começa a gritar Ó da guarda Ó da guarda Ó da guarda Responde do outro lado Quem é? Quem é? É o Sr. Cabumba O homem que marcou o gol da vitória hoje Aí é? Ok Pelo sergente Abriu a porta Quem é? Sou o Cabumba É o Cabumba? Eu sou o sergente nome tal tal preso Para a atualidade Para a atualidade Porquê? Porquê? Era para a entrada Está às 11 Não está à noite e tal Preso Até o outro dia de manhã Dormiu como que chegou Dormiu dentro Isto hoje não existe Não existe Uma coisa engraçada que havia Não me lembro do nome do árbitro O Caica Lembras-te do Caica Sim Giríssimo Lembras-te do Caica Era Lembras-te do Caica também Era connosco Giríssimo Cabelo encaracolado Exato, exato Caica Olha, tirou o quarto nível comigo Ah sim? Em Braga Fomos jogar Ele era capitão de equipa de Vitória de Setúbal Jogámos em casa Um jogo E a coisa não correu bem para o árbitro Nem para nós Pois visto a gente não é melhor Caica capitão Vai complementar o árbitro Nós todos De roda dele Para ele não complementar o árbitro Disse Não senhor Vou complementar Chegou ao pé do árbitro Posso dizer quem era Senhor árbitro Já está convidado Se não saber onde vai passar o Natal Está convidado Para passar o Natal A minha casa E o árbitro disse Obrigado Olha, e tu aproveitas E vais passar o Natal A minha casa Mas foi Esta relação que havia Hoje é impensável Chegas ao pé de um árbitro Que não gostaste Da forma como ele Trabalhou E dizes Olha, quero convidar Para ir passar o Natal A minha casa Mas olha Pegando no Caica Só para terminar Caica Nós vamos jogar a Argélia Vamos fazer a estreia Do Sintético E temos Lembras-te quem? Lembras-te? O nosso guarda-redes É o Tonio Lopes Vaz Lembras-te o Vaz? Sim Então não lembro O Vaz tem a bola O Caica é lateral esquerdo Eu também estava ali por médio E o Caica De um momento para o outro Desaparece do campo A gente nunca mais O Vaz começa aos gritos E o próprio Caica, Caica E o Caica Virou costas ao jogo E foi fora do campo Então o que é que ele foi fazer? Foi cuspir fora do campo Porque ele diz que não tem Que não se coste Na alcatifa das pessoas Não vale Não Então Não se coste Na alcatifa das pessoas Vocês lembram-se De um jogador Um bugger Que jogou no Foranjo E jogou comigo O Spasov Sim Tem duas histórias De um fantástico O Spasov era Bon Vivant Sim Ele estava no banco E eu também estava Ele também passava muito tempo No banco O jogador Mas foi um bom jogador Passava muito tempo no banco Estamos a falar Estamos no banco E em Faro O Solinho A dar O Solinho Isto veio O treinador O Zó Augusto O Terzinski O Terzinski Foi meu no Sporting O Zó Augusto Vira-se para o Terzinski O Spasov O que é ser? E o Guedes lá em Búlgaro E o outro Spokói do Calvo E nada Não se mexia Duas vezes Três vezes Até que Ele virou-se para o Terzinski Diz ao treinador Que ele enganou-se E cá nunca entro Mas tem outra boa Olá Vou-te dizer O mesmo Spasov Nesta vez Estava a jogar Vamos já ao estádio A antiga Estádio das Antas Contra o Porto Três de zero Para o Porto Faltava para aí Dez minutos Doze minutos Para acabar o jogo O Spasov vai entrar E eu vou sair Normal Aquela que Apoia o colega Vamos e não sei quantos Ele virou-se para mim E diz-me assim Olha Contra o Porto Nas Antas Três minutos Em dez golos É difícil Mas eu vou tentar Ele deu uma entrevista E Quando foi a final Da Liga dos Campeões Em 88 Em que o jogo Com o PSV Que foi a penaltis Eu só tinha Informação De uma pessoa E foi à minha custa Porquê? Vim na televisão O Kift Marcar um penalti Nunca viu O Ronald Koeman Nunca viu O Vandenberg Não viu Enfim Marcar em penaltis Marcar em penaltis Porque a informação Hoje em dia Por isso eu disse Sinceramente Se é hoje Eu possivelmente Podia ter definido Um ou dois penaltis Como também O Van Brog Que eu quero agora Sim Podia ter definido também Em relação Dos meus colegas E por essa razão Hoje em dia A informação Que se passa Numa equipa É na hora Principalmente Numa equipa É na hora Principalmente Numa equipa Que é Uma equipa top Ou já a informação Por exemplo Da minha área específica Eu tenho que saber A maneira como é Que o jogador Marca os cantos A maneira como é Que o jogador Marca os vizos A maneira como é Que marca os penaltis Como é que é A bola de saída São detalhes Que hoje Um pequeno detalhe Dá para resolver O jogo E hoje Tem que ter O máximo De informação Que no meu tempo Não tinha O pormenor Torna-se pormenor Antigamente Um guarda-redes Não sabia Como é que O treinador Queria que o guarda-redes Jogasse O guarda-redes Só queria que O treinador Só queria que Os guarda-redes Não sofressem gols Olha Defende as bolas Hoje não Hoje em dia Não é assim Depende do sistema de jogo E depende Como é que quer Que o guarda-redes Por essa razão Hoje em dia Quase todos Todas as equipas Que há Da top Jogam A sair de trás E o guarda-redes É uma piada Fundamental A ficar com os pés Hoje a mudança A mudança De que o guarda-redes Pode jogar à vontade E buscar a bola Dentro da área Tudo isso São as regras Do jogo mudadas A grande regra Foi essa dos guarda-redes Que mudou muito O modo de jogar Há guarda-redes Que hoje em dia Se tiverem Por exemplo Se conseguirem meter A bola Muito longe Da baliza Como é o caso Do guarda-redes Do sítio brasileiro De Manchester City Consegue E já fez Duas ou três vezes Goals E uma das razões Que o guarda-redes Gosta É que a sua equipa Saia atrás Para que a equipa A equipa adversária Venha pressionar Que é pelo E depois Tem um jogador Que é muito rápido Que é o Sterling Atenção Atenção Que nomes ingleses Ou que seja O que for mim Não é a mim Não consegue batizar Os gastos Consigo batizar todos Exato Consigo batizar todos Batiza os todos Pela segunda vez Eu vou agora Uma aqui Agora do Agora Estamos a falar Do Cabumba Do Cabumba Eu tenho o maior prazer De contar esta Porquê? Por uma razão Muito simples Porque foi um treinador Que me marcou muito Na minha Na minha vida De juniores Chamava-se O Sr. Fernando Casaca Cazaquinha? Sim Exatamente O Sr. Fernando Casaca Já te conto a história Do Casaca Que tu não sabes O Sr. Fernando Casaca Do pé Era uma pessoa Que eu sinceramente Não 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 tenho palavras Que é isto O guarda-redes dos juniores Do Vitória Sul Era o Henrique Jones Pois Mas foi médico O guarda-feu foi médico É médico Então Ontem Estive com ele Foi o seu consultor É um grande amigo meu Vamos jogar Eu era juvenil Do Vitória de Setúbal Vamos jogar O Restelo E Eu Tinha havido Durante a semana Tinha havido Um jogo De juvenis Contra o Estrela De Vendas Novas Que era uma equipa Da terceira divisão De treino Que fizemos esse jogo E que eu Fartei defender Ok Então E ele estava na bancada A ver Ele Vamos pôr ao Restelo E chegamos ao Restelo E tal O Fernando Casaco Começa a dar a equipa Começa a dar a tática E acaba Esqueceu-se de dar a equipa E os jogadores Começaram a se equipar E o Henrique Jones Começou-se a equipar Que ia jogar E o Fernando Casaco Chegou ao pé Ó Jones Quem é que disse Que tu ia jogar Não Quem vai jogar É o Silvino É o Monzinhas E eu Vê o seu casaco Ao pé de mim Ó mista Desculpa Mas O Rupero não tem Luvas para eu jogar Eu não tenho luvas Não tens luvas Não E o seu casaco Vai falar Com o pai O seu falecido O Sr. Zé Mourinho O pai do Zé Mário O Mr. Mourinho Que era o treinador Juniors do Do Bomense E então lá vem ele Umas luvas Umas luvas novas Que eram aquelas luvas Assim De um capital Que aquilo Entretanto estava a chover Aquilo milhado Parecia Vaselina Foi um Madre dia Bom Trinta Quarenta cruzamentos Eu saía Agarrava tudo Vendo lá o pai Do Zé Mário O Sr. Mourinho Disse ele Olá Como é que tu conseguiste Agarrar essas bolas Todas? Nem eu sei As manitas dele Nem eu sei Só contar esta Porque é importante Nunca é demais E toda a gente sabe Assumo sempre O quanto estou grato Aquele que é o melhor treinador do mundo Foi e será sempre Para mim José Mourinho É Sem dúvida nenhuma O Silvino falou nele Eu tenho que contar uma história Que graças a ele Eu a vivi Muito obrigado José Por tudo E também Para as histórias Que eu vivi O nosso capitão De equipa O Manchester António Valencia O nosso central O Eric Baí Estava ali a fazer Umas borradas Umas atrás das outras Toda a gente Caía em cima dele O António Valencia Equatoriano Capitão de equipa Para acalmar Virou-se para ele E disse assim Eric Calma Calma que estás a ser o melhor Estás a ser o melhor Deles Muito bem Ficamos por aqui Está fechada a primeira parte Do Bar Sport TV Com o Ricardo Formosinho E com o Silvino Vamos voltar para a semana Para mais uma Meia hora fantástica Contamos consigo Estamos na Sport TV Mais Isto continua a ser Um bar aberto O nosso treinador Era o professor Rui Silva Foi o meu professor de ginasta Ah sim Sim Precisamente E ele usava O professor usava Ginasta Estás a ver Usava a cabeleira A gente vulgarmente Chinó Vamos para a estagem Para a estagem Para o caputino É, exato Vamos para a estagem Para a estagem E saímos à noite Depois de jantar Dá-me um passeio E o Rui Silva O passeio quase todo E o Vítor tinha um casaco Tipo o olho de perdiz E não sei o que Aquelas coisas esquisitas Só o Vítor é que estia E o professor Oh Vítor Para o trazer para o grupo Que é o grupo aqui E o Vítor ia um bocadinho separado Oh Vítor O seu casaco é muito giro E o outro nada Oh Vítor Que bonito casaco Oh Vítor Onde comprou Oh Vítor O seu casaco A frente de toda a gente O Vítor Batista E virou-se para ele Porque era assim O professor tratava o Vítor por você E o Vítor tratava o professor por tu E o Vítor virou-se para o professor E disse assim Ouve lá Rui E já me tica a tua cabeleira Para tu te meteres com o meu casaco A frente de todos nós A frente de todos nós